Fala galera, amado de canal, hoje estou aqui para mais vídeo, hoje estou aqui com a skin do baldes acampamento, eu fiz essa skin aqui no aplicativo de skin em 3D, para quem quiser instalar, é só escrever skin 3D e já vai aparecer aí, para quem sabe escrever é só apertar no microfone e já vai, aí você fala e já vai, tá indo aí. Mas galera, hoje estou aqui para fazer um desafio, um desafio, um desafio de baldes 2, aqui tem uma placa aqui dizendo, bem-vindo ao baldes 2, hoje nós vamos acampar, infelizmente não deu espaço aqui, e por isso botaram nessa segunda placa, aqui no baú, são só os itens aqui que a gente não pode pegar nele no vídeo, mas aqui está o botão de start, mas é legal apertar esse botão, Eu quero que você deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e agora vamos lá, se você já fez esse negócio aí, eu vou apertando esse botão aqui, deixa eu rapidinho que eu já... Então agora vamos lá, já estamos aqui, eita, apaga o fogo, apaga, apaga o fogo, eita, que é isso? Pera aí, seu irmão, o fogo, eita, que é isso? Apaga, 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 apaga tudo, 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 apaga tudo. Ai, naldito. Tem que fazer fogueirinha Desligar aqui Meu Deus do céu, foi uma fogueirinha Ah, mesmo esqueci de gravar De cavar O buraco Agora vamos pegar as leis Espera que eu já volto Soltei, galera Agora vai ser um pouquinho mais seguro Que apagou A gente perdeu o primeiro dia Mano só, eu posso jogar a lenha aqui Mano já Aconteceu um merda Aconteceu um merda Vai, vamos, vai, vai Vamos testar de novo Dessa vez a gente tem que cavar Quebrar a clave, a gente não pode deixar Fogo acabar Que a gente tem que fazer as lenhas Porque eu já fiz quatro Quatro gravetos Pra fazer lenha Prontinho, só que vai durar um É, já apagou aqui Não, não, o jogo tá me tirando O jogo tá me tirando O jogo está Mais do que me tirando Mais do que me tirando Nossa Maraca, só com duas madeiras A gente conseguiu fazer Sessenta e quatro gavetos Sessenta e quatro gavetos Agora vai durar Agora vai durar bastante A gente não pode deixar Focar, vai Vai ter que lançar Pra o fogo durar um pouquinho mais Mas eu já vou fazer um milhão A gente não pode parar Mano, isso foi muito rápido Mas vai dar Vai, vai, nem pode Se for acabar Posso acender de novo Pra o desafio recomeçar Agora vai, vai, vai Não Vai passar a vez Já, já, já Agora vai Vai, vai, vai Vem, vem, vem Vem, vem, vem Por que é isso, merda? Tudo foi Ok, a gente tá matando Só das coisas Mas isso que não é tão difícil É só o bairro A gente tá mantendo o fogo Mas vocês parece que é realmente Isso acontece É Ferrou O fogo acabou, galera Peraí, deixou Assim que ele fez O corpo tinteu, né Vamos lá, vamos continuar Aqui com o desafio Ok, se a gente conseguir Baixar isso daqui A gente ganha um ponto Acho que é essa a realidade, né Acho que a gente Eita, não deu tempo Peraí, agora vai Agora a gente só precisa Jogar só mais uma lenha A gente vai zerar Eita Acabou as madeiras O que resta é isso daqui Peraí Ah O jogo disse que pode Ah, minha mãe O desafio permite a gente Fazer qualquer coisa, né Então a gente pode Queimar Ai Peraí Tô meio dano A que tô indo Ok Zeramos Zeramos Não Tem que pegar a madeira 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 Ufa Vamos entender aqui de novo o negócio, né? Agora a gente vai fazer as lenhas. Que na verdade é o graveto. Pra quem não sabe, lenha é a mesma coisa que graveto. Pra quem não sabe. Pra quem não sabe, graveto é a mesma coisa. Lenha é a mesma coisa que graveto. Eu só tô chamando de lenha que assim... Que assim, faz sentido porque o jogo do balde é inglês. Eu tô falando lenha em inglês. Gravei, trambrai. Que merda, eu não quero ir pra fila. Não, o estranho é que quando... Mentira que o jogo já apagou o ano. Eu já chuguei. Pera aí, deixa eu fazer aqui. Fazer a lenha. Aí joga essa merda, vai, joga. É que demora um pouquinho pra queimar. Mas eu vou queimar essa clara de tinta e vou aqui. Eu vou fazer um monte de... Eu vou queimar. Lembrou que o fogo acaba. A enxerga não é infinito, não. Mas tudo bem, vamos esperar aqui. Agora se eu pegar só um pouquinho de madeira. Só mais uma lenha. A gente vai... Ai, não sobrou nenhuma. Pera aí, mas ainda vai. Ainda dá. Aqui em cima... Aqui em cima da lenha. Agora a gente vai... Agora a gente vai zerar. Zeramos. Parabéns, você, mensal. Galera, a gente vai conseguir... A gente vai conseguir zerar o desafio aqui. Quando eu consegui passar o desafio. Opa, aqui é o seu vídeo de verdadeiro. Mas, galera, o vídeo ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, não gostei. Até mais e fui. Se não, pode aparecer aí na sua casa, hein? Me deixou o like.